Olá pessoal, somos da Maquita, venho fazer um convite para vocês muito especial, vamos estar com o evento no dia 25 de julho, na próxima terça-feira, aí na Eletricário, vamos estar com o evento Demo Truck. Dizendo para vocês todas as novidades da Maquita, todas as soluções hoje de produto, estou acompanhado aqui dos nossos técnicos, né, Demo Truck, Caio e Fernando. Pessoal, a gente aguarda vocês nessa data especial, tá, temos bastante novidades, 200 modelos de máquinas aí para estar oferecendo para vocês. Eu sou o Fernando, galera, a gente está com essas novidades aí, você queira testar, tirar dúvida, vai lá nos pedir, esse dia é muito importante, tá, no dia 25, na terça-feira, não se esqueça, hein. Muita novidade, muita solução para todos os segmentos, aguardamos vocês e promoções em toda linha, certo pessoal? Muito obrigado! Muita novidade, muita solução para todos os segmentos.